O acidente aconteceu neste flat em Fernando de Noronha. O médico Felipe Breovics tinha seu consultório em Pato Branco, neste edifício ao lado do pavilhão São Pedro, e integrava a equipe clínica do Hospital São Lucas. Também atendia no município de São Lourenço do Oeste. Felipe Breovics tinha 36 anos e era muito estimado pela comunidade regional pela forma carinhosa e profissional com que sempre atendia seus pacientes. A empresária Ana Paula Slonsky, irmã de Felipe, por telefone e entrevista à Rádio Selinalta, falou sobre o acidente. O Felipe sofreu um acidente. Na verdade, a primeira informação que chegou é que ele havia caído da escada da pousada. Mas depois da investigação policial, de eu ter falado com o delegado, tudo, na verdade, o tombo, digamos assim, a queda foi de um beque. É um beque onde havia uma festa e o beque não tinha aquela proteção lateral. E ele foi andando para trás e pisou em falso e caiu. Com isso, causou um traumatismo crâniano. Os amigos levaram ele até o quarto. E a gente ouve a vida inteira, né, que quando bate a cabeça não pode deixar dormir. Mas os amigos também, na hora, não pode culpar, não pensaram nisso e deixaram ele dormindo no quarto. E pelo laudo, ele teve esse traumatismo. Eu não sei falar as palavras médicas, nunca me lembro. Mas, afinal, essa batida no crânio causou um derrame dentro da cabeça. E no decorrer de uma hora foi inchando, inchando, inchando aquilo e cortou a corrente sanguínea e acabou matando ele. Então, ele foi encontrado no pé da escada. Mas, pelo laudo, ele não caiu da escada. Foi o traumatismo crâniano e ele levantou, certo, com muita dor de cabeça e acabou caindo sem vida ali no pé da escada. Ana Paula, nós agradecemos por nos atender, trazendo para a comunidade pato-branquense e regional esses esclarecimentos. Muito obrigada pela oportunidade. As informações desencontradas sempre acontecem nesses momentos de tragédia. Agradeço muito as milhares de mensagens. Nunca nós imaginamos que o Felipe era uma pessoa tão querida. Assim, pensamos que era só nós que o amávamos tanto. Mas são inúmeras mensagens, gente do Brasil inteiro, se colocando à disposição. Então, como eu disse, sempre tem informações desencontradas nesse meio. Mas não tem mistério nenhum. É uma grande mão de Deus e do destino. E por uma bobagem, a pessoa cai, bate a cabeça e vem a falecer. Ainda segundo as informações da família, o corpo do doutor Felipe deverá chegar a Pato Branco na madrugada desta terça-feira. Será velado na funerária a prever até o final da tarde. E depois, será levado para a cidade de São Lourenço do Oeste, para ser sepultado no final da tarde, no jazigo da família, naquele município onde já está sepultado o seu pai, que também era médico.